Não, tenha certeza de que ele não falou para quem vota no Bolsonaro Ele falou para o pessoal dele Que acredita que ele está louco para comer um arroz com abobrinha Aquele arroz branco com abobrinha Puro, com farinha Sem um pedaço de carne, sem um bifezinho Olha como é ruim comer uma picanha Com molho não sei do que Com aquelas especiarias todas Aquele café da manhã horroroso, horrível, maravilhoso Que vem, que serve no hotel Aquela comida desse tamanho Vem aquele negoção assim Chega lá o cardápio O que o senhor vai querer hoje? Senhor autoridade Olha lá, hoje eu quero isso Aí chega na televisão Olha, eu não gosto de comer essas comidas maravilhosas Eu quero comer um apicuma, arroz com abobrinha Me poupe desse papo furado Então, eu quero comer aqui Olha lá, eu quero comer aqui Maspo fritudo Que vem aqui Está param Fairy